Hoje vamos preparar juntos, em tempo real, uma bisteca super macia e bem saborosa. A bisteca é uma opção bem prática para quem mora sozinho, porque dá para comprar já porcionada e você também pode congelar. Mas precisa lembrar de tirar da geladeira uns 15 minutos antes para quebrar o gelo. Aqui no Cozinha Prática eu já te mostrei vários tipos de marinada, com iogurte, com azeite, com shoyu, mas hoje a gente vai preparar uma marinada seca. Eu vou usar páprica doce, sal e pimenta do reino. Se você tiver por aí só a páprica picante, que vem a ser a páprica doce já misturada com pimenta do reino moída, então você deixa de usar a pimenta, porque senão vai ficar picante demais, tá? Olha, ao todo vai 1 quarto de colher de chá de páprica. Então, a gente pode dizer assim, é uma pitada generosa de um lado, ou seja, uma pitada generosa de cada lado. E o sal e a pimenta são a gosto. Eu vou colocar um pouquinho aqui do sal moído na hora, de um lado, um pouquinho da pimenta. E olha, você vai fazer o seguinte, pode espalhar bem com as mãos mesmo esses temperinhos aqui na bisteca. Vou virar do outro lado e vou fazer a mesma coisa. O legal é que a páprica vai dar um sabor incrível para essa preparação. E uma corzinha também, porque a bisteca tem uma cor bem sem graça, né? Vai o sal. Estou fazendo assim, só para não encostar a ponta dos dedos que eu esfreguei na bisteca, no moedor, tá? Fina. E aí pode espalhar aqui muito bem. Moleza, né? Deixa eu já passar uma aguinha nas mãos. Vou deixar a bisteca aqui marinando. Super simples essa preparação, mas você realmente vai adorar o resultado. Já pega aí um dente de alho. Estou exagerada, né? Já peguei logo a cabeça toda. Deixa eu escolher aqui um não muito grande. Agora, como a gente quer que esse alho aqui dê só um perfume para a nossa preparação, pode fazer o seguinte, corta essa pontinha aqui. Com a lâmina da faca, pode amassar. Bem amassadinho assim mesmo. Tira a casca. E pode deixar aqui de lado. Aliás, deixa eu já pegar a lata de feijão. O feijão que a gente vai usar nessa preparação é o branco. Olha, deixa eu te contar uma coisa. A bisteca é uma carne muito saborosa, mas muita gente fica com um pouco de receio de preparar, porque de fato ela fica ressecada. Ou melhor, pode ficar. Hoje, eu garanto que ela não vai ficar. A gente vai ver um jeito de preparar que deixa essa carne super macia, bem úmida. E um dos segredos é justamente o feijão. Como depois de selar a carne, ou seja, depois de selar a bisteca, a gente vai juntar o feijão e ele vai aquecer enquanto a carne cozinha, esse caldo do feijão vai deixar a carne super macia, super hidratada. Então, esse caldinho do feijão, essa aguinha aqui do cozimento, vai ser essencial na receita. Não jogue fora. Pode passar aí por uma peneira, escorrer bem. A gente vai usar somente um quarto de xícara, tá? O outro ponto é o seguinte. Uma lata de feijão para uma pessoa é muita coisa, né? A gente vai usar metade. A outra metade você pode guardar por três dias na geladeira. E tem cada preparação gostosa que dá para fazer com feijão branco, sabia? Até uma saladinha, assim, só colocar azeite e raspinhas de limão. Hum, fica muito bom. E tem também um macarrão com feijão e abobrinha. Esse é bom demais, hein? Já te mostrei aqui no Cozinha Prática. Já vou aquecendo essa frigideira aqui. Deixa ela ficar bem quente, porque a gente vai selar a bisteca. Olha, uma coisa, toda vez que eu uso algum enlatado, seja feijão ou tomate, as pessoas me perguntam nas redes sociais se precisa ser um enlata. Claro que não. Você pode muito bem cozinhar o feijão branco e aí você usa não só o feijão como líquido do cozimento. Não se esqueça que você precisa deixar de molho por uma noite, por 12 horas. E durante esse período você troca uma vez a água. E aí você pode colocar para cozinhar na panela de pressão por 15 minutos. E você sabe, a gente conta o tempo quando a panela começa a apitar. Bom, frigideira aqui já aqueceu, aí também. Então a gente vai regar com meia colher de sopa. E eu vou medir de azeite. E nós vamos selar a carne por um minuto de cada lado. Então olha, pinça na mão. Vai o azeite. É só você contar, um minutinho de cada lado. Olha, deu um minuto, então vira aí a bisteca. Mais um minutinho e corre para pegar o alecrim. A gente vai colocar aqui. Vou pegar um ramo grandinho de alecrim. Esta combinação de sabores, minha gente. E colocar aqui na frigideira. Deixa eu cortar, vai, é mais fácil. Aqui é um segundinho só para dar uma perfumadinha nesse azeite. Está vendo que tem um pouquinho ainda do azeite. Então eu vou perfumar com alecrim. E aí, você está cozinhando em tempo real comigo? Então você sabe que maravilha que está o perfume por aqui, né? Vai o alho. E, depois de um minutinho aqui, a gente já pode juntar a metade do feijão. Vou abaixar um pouquinho o fogo aqui. Vai, um quarto de xícara. Deixa eu pegar outro medidor. Do cozimento aqui do feijão. E eu vou pegar também meia xícara de água. Corre! Então, com cuidado, pode colocar a água aqui. Vai colocando nas laterais, porque como a panela está muito quente, se você colocar no meio, você vai queimar a mão. Então vai colocando aqui nas laterais. Foi meia xícara de água, fogo médio. E agora vai um quarto de xícara da água do cozimento do feijão. Agora, olha só. Com uma espatulinha, eu vou, aos poucos, mexendo aqui, ó, o fundo da frigideira, para a gente fazer um deglacê aqui. Vou empurrar um pouquinho a bisteca e onde ela fritou, a gente mexe para que esses queimadinhos do fundo da frigideira passem para esse molho que vai se formar aqui com o feijão. Olha, você está vendo que eu não vou virar a bisteca, porque esse lado aqui fica tão bonitinho. Então a gente vai fazer esse método de cozimento, que se chama brasear. Esse método, basicamente, é o seguinte. Ele não é nem um grelhado, nem um ensopado. É no meio do caminho. A gente vai cozinhar uma carne com metade do líquido, ou seja, o líquido não pode cobrir totalmente a carne. E é isso que vai garantir que essa bisteca fique absolutamente suculenta. É um método muito usado para carne de porco, tem receitas ótimas. O feijão está cozinhando com a bisteca e eles precisam de mais uns dois minutinhos. Já peguei aqui um prato bem bonito para a gente servir essa bisteca. Acho que já deu tempo. Está vendo aqui como esse caldo deu uma boa engrossada? Está bem no ponto. Agora a gente pode servir o feijãozinho com bastante molho. Eu vou colocar aqui desse lado do prato. Um banquete, hein? Esse prato. Vou colocar a bistequinha aqui. Vou colocar a bisteca aqui.